Excelência cultural e gastronômica e pulmão financeiro do país, a maior cidade brasileira comemora hoje 465 anos de fundação. É um lugar com 12 milhões e 200 mil habitantes, de passos acelerados. É sobre São Paulo? Muita gente, né? A gente perde muito tempo no transporte. Está ocupado e com pressa. É verdade. Muito. Eu sou acelerada, com 68 anos eu sou acelerada. É a capital do trabalho. É o motor da economia do país ligado 24 horas. É a terra da garoa, um dos poucos lugares em que dá para experimentar as quatro estações num único dia. Por aqui tem muito barulho no ar, no chão, no vagão. Mas há silêncio também. É a terceira cidade com o maior número de arranha-céus do planeta. São quase 6 mil. Só perde para Hong Kong e Nova York. E pensar que a primeira construção desta cidade foi uma cabana de pau-a-pique erguida pelos indígenas para acolher uma missão jesuíta. Entre os religiosos e os desbravadores da terra desconhecida estavam os jesuítas Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Era 25 de janeiro de 1554, dia de conversão de Paulo de Tarso ao cristianismo. Dia de missa no povoado. Assim, nascia São Paulo de Piratininga, fundada sob dois pilares, fé e educação. Eles vêm para esse lugar para resguardar, digamos assim, a missão que eles tinham. E a missão que eles tinham era de catequizar. Hoje em dia a gente poderia criticar os jesuítas, a missão que eles vieram, como eles realizaram isso. No entanto, para a época, dentre tudo o que acontecia, ainda era uma diretriz que tentava preservar a natureza indígena. Tamanha a vocação para a fé que igrejas se espalharam pelo vilarejo. Você tinha os jesuítas que se instalaram no quarto colégio, depois os benetitinos no São Bento, depois as carmelitas no São Carlos. E aí forma-se o triângulo, o triângulo do centro velho. Os primeiros professores foram os jesuítas. Foi em solo paulistano que nasceu uma das primeiras instituições de ensino jurídico do país. Terra de doutores e de escravos também. Solo da independência do Brasil em 1822. Mas ela só despontou no cenário nacional, alguns séculos depois de sua fundação. Há mais de 300 anos, São Paulo não passava de um aglomerado de casas e ruas de terra batida. Tanto que no primeiro censo realizado no país em 1872, a capitania de São Paulo tinha cerca de 31 mil habitantes. E o que transformou São Paulo nessa grande metrópole foi um grão. Isso mesmo, o grão de café. O cultivo desta plantação foi responsável pela grande leva de imigrantes que vieram para cá em busca de melhores condições de vida. E a cidade que se transformou por causa deste grão ainda mantém um cafezal com mais de 1.500 pés. A vila virou uma megalópole. A região metropolitana acolhe 20 milhões de habitantes. É uma selva de pedras, cidade e cimento, mas em cada janela há vida, há sentimentos. Ela é cinza e verde também. É rica, é nobre e encanta. É triste, é pobre e espanta. Muitos contrastes. A gente tem desde mansões gigantes, com muito luxo, muita fartura. Por outro lado, a gente tem muitas e muitas pessoas que estão em uma situação de extrema vulnerabilidade. Nas ruas, não recebendo, digamos assim, o mínimo para se reerguer. É a cidade das pontes, dos viadutos, dos muros e dos murais. É celeiro da arte contemporânea, do grafite, da música. É uma cidade em movimento. Polo de turismo e de monumentos. Muitos monumentos. São Paulo ficou conhecida em uma época como a cidade dos mil povos. Então tem uma diversidade culinária, uma diversidade musical, de distintas culturas. Sampa de todas as raças, de todos os credos, de muitos brasis, de muitos sotaques e idiomas. São Paulo de imigrantes e imigrantes que transformaram a cidade na capital da gastronomia. O sabor de São Paulo é para encantar o mundo. Ela contém um pedacinho de cada parte do mundo. É uma cidade de fato cosmopolita. É uma cidade que abarca todo mundo. Ao mesmo tempo que repele, ela recebe. É uma cidade grande que recebe todo mundo. Está aberta para receber todo mundo. São Paulo da generosidade, da arte, da educação, da oportunidade, do trabalho e do café. São Paulo do amor, da caridade, da esperança e da fé. Eu mais queria que tivesse menos carro na rua. O povo fosse mais consciente, né? Jogasse tanto lixo na rua. Parabéns São Paulo pelos seus 465 anos de fundação. Parabéns São Paulo pelos seus 465 anos de fundação.